No final da tarde desta quarta-feira, uma quarta vítima desse técnico de enfermagem que atuava junto ao Hospital Municipal de Teculândia, compareceu até a delegacia. E o relato dela, novamente, é muito preocupante. Diz ela que foi levada a um quarto da enfermaria do hospital em questão, onde passou a receber medicação prescrita pelo médico. Ele ficou em observação que, passado algum tempo, em razão da medicação aplicada, a declarante acabou adormecendo. E se recorda que, no momento que acordou, o enfermeiro, identificado como Telema Oliveira dos Santos, estava em pé ao lado da mesma, tentando lhe beijar à força, bem como afirma que o enfermeiro já havia erguido a blusa da declarante e que o mesmo estava apastando as mãos dos seus seios. Que a declarante começou a se mexer, virando o rosto e pedindo para o enfermeiro parar. Mas o mesmo não parava, e ficava tentando lhe beijar, e continua apertando seus seios com as mãos. Que, no momento dos abusos, afirma que estava sob efeito de medicação, e não conseguia gritar e nem empurrar o enfermeiro em questão. Pois bem, nós te explicamos aqui como estupro de vulnerável, é o quarto inquérito contra esse cidadão, e agora eu peço à sociedade local, daqui de São Miguel e de Itapolantes, e de outros cantos mais, que, eventualmente, se houver outras vítimas, nos procurem. Nos procurem para que a gente possa abrir um novo inquérito e o cidadão possa responder pelos seus atos.